Olá pessoal do segundo ano do ensino médio, nós vamos fazer agora uma videoaula voltada para o conteúdo de domínio napoleônico na Europa e também a formação das nações latino-americanas que caminham aí lado a lado porque Napoleão e suas ideias burguesas junto com a Revolução Francesa foi aí o que proporcionou todo o processo de revoluções aqui na América Latina consolidando aí a formação de estados nacionais. Então o domínio napoleônico na Europa, quando Napoleão começa a dominar o cenário político europeu ele participa ali de algumas questões políticas que consequentemente o levam até o poder. Primeiro nós temos que contextualizar os antecedentes deste período. Como os principais antecedentes nós temos a Revolução Francesa que é primordial para nós entendermos o nosso sistema político hoje e a formação dessas nações latino-americanas mediante a todo esse processo de construção dos estados nacionais. A Revolução Francesa é um movimento que não acontece em 1789 apenas. No ano de 1789 nós temos o ápice da Revolução, nós temos aquele processo revolucionário que chegou ali ao extremo e que modificou a sociedade de tal maneira que nós a entendemos hoje da forma que é hoje. Por que exatamente? Porque a Revolução Francesa é a base principal para todas as outras revoluções e para a solidificação do poder burguês em meio às transformações sociais e a crescente ascensão dessa classe que havia ali no final da Idade Média conseguido alcançar um patamar econômico um pouco mais elevado do que as demais classes. É uma classe que surge ali em meados do final da Idade Média, dali para frente. De acordo com a história nós temos com o reativamento das rotas comerciais, aquelas antigas rotas comerciais que se perderam com a queda do Império Romano, que se perderam com aquela noite de mil anos, aquela noite de trevas, você vai ter a classe burguesa ela reavivando o comércio, ela reativando o padrão monetário para a Europa e consequentemente nos levando a transformações políticas lá no século XVIII e século XIX principalmente. Então essa Revolução tem como marco o ano de 1789. Porém, nós não podemos pegar apenas o ano de 1789 e falar assim olha, aqui foi onde aconteceu a Revolução Francesa. Na verdade, as Revoluções já vinham acontecendo ao longo do tempo. No ano de 1789 é que o negócio ganha forma e a burguesia assume ali um patamar de classe privilegiada frente à monarquia absolutista. Diante disso nós temos os ideais iluministas que também são causas de transformação, de inovação nessa sociedade. Os ideais iluministas, eles provocam a racionalidade, o uso da razão, o homem como principal agente transformador dessa sociedade, o liberalismo econômico com tantos filósofos ali que desenvolveram ideologias, teses que se baseavam aí no direito à liberdade, à propriedade, os direitos naturais do homem e todas essas coisas. E chegamos até o grande golpe sofrido pelo Antigo Regime. O Antigo Regime, que é considerado aí naturalmente a monarquia até então absolutista, vai ter as suas estruturas abaladas com essa crescente da classe burguesa. A burguesia, quando ela ascende ao poder, naturalmente ela tenta tirar a classe dominante para que ela ganhe o espaço. Nós temos dois polos de poder. O poder de fato, que está nas mãos da burguesia, que é o poder econômico, que é a questão do comércio em si, que é controlado pela própria burguesia, e o poder de direito, que está nas mãos do rei, está nas mãos dos monarcas absolutistas. Então, esse poder de direito, a burguesia custou para quebrar. Temos aí, em meio a tudo isso, uma série de transformações sociais e políticas. Com o golpe 18 de Brumário, Napoleão, ele chega ao poder na França e ele provoca aí uma série de modificações. Transformações sociais, por quê? Porque Napoleão, ele é uma espécie de Lula da Antiguidade, né? Uma espécie de Lula buscando a transformação. Quando o Lula chega ao poder, em 2002, aqui no Brasil, ele concede uma série de benefícios sociais, ele transforma, de fato, a sociedade, de maneira que as pessoas o enxerguem como o líder salvador da nação, o cara que realmente modificou as estruturas políticas do Brasil. Com Napoleão não é diferente. Ele vai criar uma série de mecanismos que vai promover a sua própria imagem. Digamos que Napoleão, ele se encaixa naquele seleto grupo de populistas que nós vamos ver aí já no século XX, com Benito Mussolini, Adolf Hitler e Getúlio Vargas. Nós temos uma série de transformações, aqui eu listei algumas transformações para vocês. Então, a assinatura da paz de Amens, a submissão da Igreja ao Estado, essa separação que há entre Estado e Igreja. Napoleão, ele cria o Banco da França, ele vai reavivar, vai reaquecer a economia francês a partir deste momento, a partir dessa criação desse banco. Vai estabelecer escolas. Sem escola, não existe a possibilidade de nós termos uma nação rica. Aliás, sem escola não. Nós, eu costumo falar que sem educação não existe nação rica. Um povo burro, teoricamente, transforma uma nação em uma nação pobre. Um povo dotado de conhecimento, é claro que vai modificar todas as estruturas sociais e a economia do país vai ser beneficiada. Então, Napoleão, ele era um visionário, ele transformou ali a sociedade francesa na sua base educacional. E aí nós temos a elaboração do Código Civil Napoleônico, que é claro que ele vai colocar uma série de leis que beneficiam exclusivamente a classe burguesa. Nós temos a instituição de um consulado vitalício e hereditário. Vitalício quer dizer o quê? É até o cara morrer hereditário. Quando ele morrer, o seu primogênito, o seu descendente, vai herdar o direito de estar no poder, dominando, sendo o consul da França. Napoleão, ele, por ter promovido todas essas transformações, ele acaba por ser ainda mais visionário e chamar a população para junto de si. Através de um plebiscito, ele chega ao patamar de imperador. Veja bem, um consul, desde ser o Napoleão, ele era um excelente militar, ele era um excelente líder, e a partir do momento que ele assume a posição de consul, porque a sua classe, a classe burguesa, havia reconhecido em suas lutas, em suas transformações, que ele era capaz de liderar tudo isso, ele vai promover todas as transformações que nós falamos anteriormente, e ele vai simplesmente dizer, olha, é como se ele chegasse para o povo e falasse, olha, eu quero que você entenda uma coisa. Eu promovi todas as transformações, eu modifiquei todas as estruturas sociais, eu beneficiei vocês, eu tirei vocês do jugo daqueles monarcas absolutistas cretinos. Agora nada mais justo do que vocês me tornarem, por meio desse plebiscito, dessa votação popular, o imperador de vocês. A proposta, ela é, a princípio, ovacionada pelo povo, porque o povo nunca havia tido um líder que olhasse ele diretamente para eles, e falasse, nossa, eu me preocupo com você, vem aqui que eu vou te ajudar. E Napoleão, ele faz isso. Com esse plebiscito, ele chega ao cargo de imperador, promove ali a elaboração de uma nova carta constitucional, que novamente vai beneficiar a sua classe, vai censurar fortemente a imprensa, porque a imprensa vai funcionar como um mecanismo de difusão das ideias burguesas, vai promover o fim das liberdades políticas individuais, todo aquele que for contrário aos interesses de Napoleão, naturalmente deve ser exilado, deve ser preso, deve ser perseguido, para que isso não torne-se um problema dentro do Império Napoleônico. E aí, mediante a tudo isso, nós temos o serviço militar obrigatório. Ah, Napoleão, ele é fantástico. Por quê? Quando ele institui o serviço militar obrigatório, ele forma um dos maiores exércitos do mundo. De acordo com a história, o exército de Napoleão por terra era o melhor existente, tanto é que conquistou diversos territórios por toda a Europa, e as suas ideias também, as ideias da classe burguesa, influenciou uma série de transformações dentro do sistema político. Esse serviço militar obrigatório, ele dava a Napoleão a oportunidade de dominar outras nações por meio das guerras. E aí nós temos todo o início desse processo expansionista de Napoleão Bonaparte por toda a Europa, e consequentemente, frente a uma série de transformações. O que nós teremos então? Nós teremos um Napoleão Bonaparte, o Império Napoleônico, que busca aí, por meio das guerras, por meio do domínio, dominar aí, busca conquistar toda a Europa. E aí, Napoleão, ele encontra aí uma pedra no seu sapato. Quem é essa pedra no sapato? Nós temos um breve crescimento do Império Napoleônico, e aí, em 1806, ele resolve promover o bloqueio continental à Inglaterra. Por quê? Porque quando ele iniciou esse processo expansionista, ele tinha a intenção de dominar os ingleses. Os ingleses até então eram a grande potência industrial, eles eram a grande potência naval da época, e Napoleão pretendia inserí-los em seu império, para que justamente ele pudesse fortalecer aí a França de maneira significativa. E aí, como os ingleses resistem bravamente, ele simplesmente promove esse bloqueio continental em 1806, dizendo que nenhuma nação deveria comercializar aí com a Inglaterra. Não deveria existir o comércio das nações dominadas pelo Império Francês com os ingleses. Quais eram as intenções? Enfraquecer e dominar a Inglaterra, e anexá-la ao seu império. Diante disso, os franceses tinham o objetivo de ocupar o lugar dos ingleses na economia internacional. Aquela ideia de que a Inglaterra promoveu as revoluções industriais, ela deveria ser anexada ao Império Francês, justamente para que a França fosse ali o país mais forte economicamente, industrialmente falando. No meio de tudo isso, nós temos Portugal aí entrando como um figurante que, de certa forma, vai ter uma participação especial nesse bloqueio continental. Então, Portugal e o Brasil, eles... Claro, Brasil, colônia portuguesa, devia todas as obrigações para Portugal, e teremos aí entre 1808 e 1820 o período joanino no Brasil. Portugal foi proibido de negociar com os ingleses por conta desse bloqueio. O rei Dom João, ao contrário do que todos pensam, que era um rei covarde, um rei cretino, que abandonou a sua população, que deixou os caras lá na miséria, e fugiu com todo o dinheiro aqui para o Brasil, ele era um grande estrategista. Ou você acha que um rei covarde teria pensado em pedir ajuda para a maior potência naval da época para retirar-se do seu país até que as coisas esfriassem e vivesse na colônia em paz e tranquilidade, mesmo com o risco eminente de Napoleão invadir ali o espaço português? Na verdade, a estratégia foi fantástica, porque Portugal vai furar esse bloqueio e por meio do comércio ilegal ele continua vendendo produtos e comprando produtos ingleses. E quando Portugal, quando Napoleão tenta, ele fala que vai invadir a Portugal, naturalmente os portugueses, os portugueses não, né? Dom João, ele pensa nessa fuga estratégica, para quê? Para que ele não tivesse que pagar as obrigações para com a coroa francesa, para que ele simplesmente olhasse para Napoleão e falasse, cara, valeu, fui, tchau, estou vivendo bem na colônia, porque a colônia brasileira, ela era muito lucrativa e ela era centenas de vezes melhor para se viver do que Portugal. É claro que, tirando ali toda a questão do luxo, da pompa da corte portuguesa, quando eles vieram para cá, eles tiveram que reconstruir tudo, tanto é que nós temos uma herança fantástica do período joanino no Brasil. E ele só volta para Portugal ali de fato com a Revolução do Porto em 1820, tá? E a família real portuguesa, nessa fuga para o Brasil, ela vai deixando ali uma série de vestígios. Programa bacana que eu indico para vocês estudarem todo esse período de transferência da corte, a história do Brasil colonial em si, o programa da TV Bandeirantes era uma vez uma história, com a historiadora Lilia Schwarz, né? Muito bom, eu recomendo, espero que vocês gostem também. E aí, efetivamente, a partir de 1808, com essa transferência da corte portuguesa para o Brasil, nós chegamos ao período joanino, onde Dom João vai vir para o Brasil e vai promover uma série de transformações políticas, sociais e econômicas também. Primeiro que ele modifica as estruturas da colônia. Ele vai pegar aí para abrigar a sua corte as casas de pessoas aqui na colônia até então muito bem estabelecidas, vai pagar a indenização, os caras vão simplesmente abandonar as suas casas contra a própria vontade, ele vai instituir biblioteca, ele vai fazer uma série de prédios, obras públicas de prédios, o calçamento das ruas, ele vai melhorar ali a situação de vida na colônia. Mas por quê? Porque a sua corte vivia aqui e ele queria que a corte estivesse confortável. Então, nós temos uma frase cérebro de Napoleão. Foi o único que me enganou, se referindo a Dom João. Por quê? Em meio a toda aquela confusão, Napoleão mandando mensagens para ele, falando, olha, você precisa se render ao domínio napoleônico, ao meu império. Ele simplesmente dá um jeitinho de escapar com a ajuda da Inglaterra e pagando um preço, claro, muito alto, porque quando eles chegam aqui, os ingleses exigem a abertura dos portos para que eles possam comercializar os produtos industrializados aqui na colônia, sem a necessidade de intermediar com Portugal. Então, eles vão estabelecer os preços, eles vão estabelecer aí as normas do comércio local em si. Dom João, ele vai, além dessa estratégia fantástica, ele, na história, ele é tido como esse rei covarde. Eu não vejo assim, eu como historiador não consigo enxergá-lo dessa forma. Eu consigo analisar todo o contexto histórico e perceber que ele foi um cara fantástico em sua estratégia. Enquanto Napoleão se preocupava em mandar lá o telegrama informando que ele deveria se render, ele se aliou à maior nação naval, aliás, à maior potência naval da época, para transferir toda a sua corte, suas riquezas para cá. Posteriormente, eu vou postar um vídeo falando a respeito especificamente dessa transferência e do retorno de Dom João. Mas, felizmente, ou infelizmente, para nós brasileiros, Dom João conseguiu burlar aí o Império Napoleônico e conseguiu enganar Napoleão Bonaparte. O preço a ser pago por isso, além da abertura dos portos, nós teremos, a partir de então, as fortes pressões inglesas para que a coroa portuguesa aboliça o regime escravocrata aqui no Brasil, para que eles pudessem ter um mercado consumidor mais amplo. Auge e derrota das forças napoleônicas. Então, o Napoleão, ele ascende politicamente, ele cresce, ele domina o Império, e aí ele comete um erro que todos nós já sabemos que é crucial. Ele tenta invadir a Rússia, só que a Rússia é uma potência bélica da época também. E aí ele não contava, basicamente, com as mesmas coisas que Adolf Hitler não contava também quando invadiu a Rússia na Segunda Guerra Mundial. Os russos resistem bravamente, impedem a invasão e domínio francês no seu território, e aí nós começamos o processo de regresso desse Império Napoleone. Então nós teremos as nações que eram subjugadas a Napoleão, promovendo aí uma reação contrária, aproveitando-se dessa derrota na Rússia, para reaver o seu controle político. Então a Inglaterra liderou aí essas nações, junto com a Áustria, a Prússia e a Rússia, e aí Napoleão começou a regredir. Napoleão é derrotado pela primeira vez e foi exilado, até que ele tentou retornar ao poder, tentou retornar ao governo, conseguiu retornar, e o seu governo nesse retorno durou cerca de 100 dias, é o que chamamos de governo dos 100 dias. E aí, por fim, chegamos até a Batalha de Waterloo, onde Napoleão vai ser derrotado e exilado definitivamente, e chegamos ao fim do Império Napoleônico desta forma. Diante de tudo isso, a monarquia até então, que havia perdido seu posto, tenta de maneira significativa um processo de restauração, aquilo que chamamos de tentativas de restauração. Então reuniram-se lá, promovem o Congresso de Viena, tentaram manter o equilíbrio europeu, o princípio do equilíbrio europeu, eles falavam que era a monarquia absolutista, buscaram no princípio da legitimidade, que eles eram os escolhidos, eles eram os reis, eles eram os monarcas, que até então governavam, então eles tinham o direito, apelaram para essa legitimidade, para reaver ali o seu trono, mas todas as tentativas foram frustradas. Nós temos então a organização da Santa Aliança, que é contrária a qualquer manifestação burguesa. Vai dar certo tudo isso? É claro que não, porque a gente sabe que após 1789, com a ascensão burguesa na França, felizmente ou infelizmente, nós teremos as transformações políticas. Eu digo felizmente, porque é a partir de então que a população pobre vai ter acesso a alguns benefícios. Infelizmente, por quê? Porque nós vamos ter o processo de exploração sendo mais latente para toda a civilização. E aí, nós temos a América Latina, ela reagindo diretamente. A partir dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade para a Revolução Francesa, sendo a base teórica da Revolução Francesa, os colonos que aqui estavam, os crioulos, que eram os filhos de espanhóis, nascidos na colônia, e também, no caso do Dom Pedro, que proclamou a independência do Brasil, eles procuram, de maneira significativa, buscar esse processo de independência. Lembrando sempre que o Brasil alcançou sua independência em 1822. O Haiti, uma colônia negra francesa, alcançou a sua independência em 1808, em franca expansão do Império Napoleônico. Por que eles conseguiram essa independência? Mediante a luta. Primeiro que os brancos lá no Haiti estavam em desvantagem, porque eles eram uma minoria. Napoleão estava preocupado com outras coisas, além da manutenção dessa colônia. Olha, pra falar a verdade, o Haiti já havia sido tão explorado que não existia mais nada, absolutamente nada de interessante pra eles nessa nação. Então, eles conseguiram a independência, foram obrigados a pagar uma dívida por conta desse processo de independência até o ano de 1860, e talvez esse seja um dos motivos que a população haitiana está vindo para o Brasil em busca de melhores oportunidades, já que as suas terras foram tão exploradas pelos franceses que, como consequência disso, nós temos terras improdutivas. Então, tenho dois amigos que são haitianos e eles falam olha, lá a terra não é fértil, lá a terra não produz. Por quê? Por conta da exploração francesa, o plantio de cana-de-açúcar que acabou desgastando o sol de maneira significativa. E aí, a América Latina vai alcançar a sua independência frente a esse processo revolucionário promovido nas colônias espanholas pelos crioulos. E, a partir de então, nós temos a formação de estados independentes por toda a América Latina. O Brasil vai ser um deles em 1808. E aí, só para completar, nós temos a doutrina Monroe disseminada pelos Estados Unidos da América que preza pela América para os americanos. Na verdade, isso aqui é uma grande balela, uma grande furada que a América Latina vai entrar porque os Estados Unidos só queriam vender os seus produtos e ter aí, além de uma mão de obra barata, também estabelecer as suas indústrias aqui na América Latina e, consequentemente, a obtenção de matéria-prima cada vez mais baratas. E aí, somente esses interesses dos Estados Unidos, os interesses da burguesia norte-americana, vai desenvolver essa ideia de doutrina Monroe, América para os americanos.